Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de matemática e o tema da aula são hoje logaritmos, que a gente chama carinhosamente de log. Vamos estudar a definição de log. E a partir daí, teremos uma base para entender as consequências da definição e as propriedades relativas aos logs. E a partir daí, claro, nós temos condições de entender e resolver questões sobre logaritmos. Então, vamos conferir. Vamos lá, pessoal. Inicialmente, vamos estudar essa parte introdutória, para que o aluno possa entender. Júlio, mas eu estou vendo ali três equações exponenciais. Calma, é a partir dessa introdução que você vai entender a definição de logaritmos. Vamos lá, vamos conferir com calma para que você possa, enfim, aprender. Nós temos aqui três equações exponenciais, tá bom? Na primeira, 2 elevado a x igual a 4. Então, se eu quero definir este valor de x, muitos alunos conseguem definir de cabeça. É claro que x é igual a 2. Por quê, pessoal? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Júlio, mas se eu não souber de cabeça, como é que eu posso fazer? Aí, vamos lá. Para entender log, eu tenho que saber as equações exponenciais, porque a gente vai perceber que o logaritmo nada mais é do que a equação exponencial que está disfarçada. Ela está ali escondida para que o aluno não possa perceber. E o princípio básico das equações exponenciais diz o seguinte, eu vou igualar as bases. Se eu igualar as bases, eu corto essas bases e igualo os expoentes. Então, eu poderia fazer assim, ó, tá? Para quem não sabe de cabeça. Eu posso fazer isso, ó. Eu pego 4 e vou decompor em fatores primos 2 por 2. Vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então, eu posso afirmar que o 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Daí, para resolver essa equação exponencial, lembrando que a equação exponencial é aquela em que a variável está no expoente, então, eu poderia fazer assim, ó. Vou fazer abaixo, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. Daí, bases iguais. Eu elimino essas bases e igualo os expoentes. Repare que x é igual a 2. Então, aqui é a forma técnica de resolução. Claro, neste caso, alguns alunos conseguiriam fazer de cabeça. Até aí, tudo bem? Tranquilo. Vamos bem devagar para que você possa, enfim, entender log. Aí, beleza. Eu vou pular essa equação exponencial 2 elevado a x igual a 6 e vou para essa. 2 elevado a x igual a 8. Opa, quero encontrar o valor de x. Variável no expoente, equação exponencial. Como é que eu faço? x é igual a 3, porque 2 elevado a 3 é 8. Cuidado que 2 elevado a 3 não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2. Júlio, não sei fazer de cabeça. Como é que eu vou fazer? Vamos trabalhar a decomposição em fatores primos. Vamos igualar as bases e eliminá-las. A partir daí, igualamos os expoentes. Seria este raciocínio aqui. Pego o 8. Trabalho a decomposição em fatores primos por 2. Vai dar 2 por 2. Perdão, por 2 vai dar 4. Agora sim, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então, observe que o 8 equivale a 2 elevado a 3. Daí, o que a gente faria? Teríamos este raciocínio. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Daí, a gente corta as bases e iguala os expoentes. Cortou, cortou. Eu vou ter que x é igual a 3. Foi? Ok. Então, a gente aprendeu aqui, de maneira introdutória, como é que desenvolve o raciocínio de uma equação exponencial, que vai ser a base para o estudo do log. Tá bom? Beleza. Agora, observe o seguinte, pessoal. Quando eu tenho 2 elevado a x igual a 6, vamos tentar igualar as bases? A gente vai perceber que não vai ser possível, porque olha só. Eu tenho 2 elevado a x igual a 6. Se eu decompuser o 6 em fatores primos, por 2 vai ter 3 e por 3 vai ter 1. Tá bom? Então, vou ter isso aqui. 2 elevado a x é igual. Repare que o 6 é 2 vezes 3. Ou seja, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Então, não consigo igualar as bases. Por quê? Porque aqui, ó, o 3 é um fator primo. Então, não consigo sair daqui. Óbvio que o 2 também é um fator primo. Embora eu tenha aqui 2 elevado a x igual a 2 elevado a 1, repare que esse 3 aqui está o quê? Atrapalhando. Mas eu posso concluir o seguinte, pessoal. Se 2 elevado a x igual a 4 é igual a 2 e 2 elevado a x igual a 8 é 3, eu já sei que 2 elevado a x igual a 6 é um valor maior que 2, porém menor que 3. Vamos entender o que eu estou falando. Olha só. Repare o seguinte, eu tenho 2 elevado a x que é igual a 4. Eu tenho 2 elevado a x que é igual a 6 e eu tenho 2 elevado a x igual a 8. Eu já sei que 2 elevado a x igual a 4 tem como resultado para x 2. Ok. A gente já aprendeu, a gente viu. E eu sei que 2 elevado a x igual a 8 tem como resultado para x 3. Legal, a gente já viu. Agora é o seguinte, o 6 é um valor maior que 4, porém menor que 8. Então, esse valor aqui de x vai ser um valor menor que 3, porém maior que 2. Ele é um valor que está neste intervalo. Mas por quê? Se 6 é maior que 4 e menor que 8 e essa equação exponencial tem como resultado 2 e assim como resultado 3, é claro que este x aqui é um valor compreendido entre 2 e 3. Ele é maior que 2, porém menor que 3. Daí que entra o log. Por quê, pessoal? Porque eu só consigo sair dali com raciocínio de log. Porque quando a gente raciocina com log, existem propriedades que nos permitem sair daquele embaraço que a gente encontrou ali. Porque eu sei que é um valor maior que 2 e menor que 3. Mas que valor é esse? Não sei. Agora com log a gente consegue resolver. Porque se o aluno me falar, Júlio, para que eu preciso saber log se o log é uma equação exponencial disfarçada? É porque no estudo de log existem propriedades que nos permitem sair daquele embaraço daquela situação ali, tá bom? Vamos começar a introduzir agora o raciocínio de log através da sua definição. A definição diz o seguinte. O logaritmo de b na base a é o expoente x que devemos elevar a base a para encontrarmos o valor de b. Júlio, não entendi nada. Calma que eu vou te explicar a partir do que eu vou trazer para você agora. Vamos lá para que você possa entender. É o seguinte, olha só. Eu vou traduzir isso aqui. Eu tenho um log, olha como é que se lê. Eu tenho um log de b na base a. E eu vou chamar aqui de x. Vamos primeiro identificar os elementos do nosso log. Nós temos aqui, esse b, nós chamamos de logaritmando. Beleza. Logaritmando. Show. Esse logaritmando, pessoal, ele é obrigatoriamente maior que zero. Eu não posso ter nenhum valor menor ou igual a zero. Somente maior que zero. Beleza. Aqui, o a representa a base do nosso logaritmo. Aqui nós temos a base. E essa base, ela tem dois requisitos, pessoal. Primeiro, ela deve ser diferente de 1. Vou botar aqui, olha. Ela deve ser diferente de 1 e, claro, maior que zero. A base não pode ser zero e também não pode ser igual a 1. E esse x aqui, pessoal, é o log, é o nosso logaritmo. Agora, vamos entender a definição. Na prática, a definição diz o seguinte, se eu pegar a base e elevar ao logaritmo, eu tenho como resultado o logaritmando. Como assim, professor? Vamos lá que eu vou mostrar. Seria isso aqui, olha. Eu tenho um log de b na base a, que é igual a x. A gente aplica, na definição, o princípio da voltinha. Então, olha só. A definição. A gente aplica o princípio da voltinha. Mas, Júlio, como assim princípio da voltinha? Vamos lá que eu vou te mostrar. É isso aqui, olha. Se eu pegar a base e elevar ao logaritmo, eu tenho como resultado, ou seja, é igual ao logaritmando. Então, vamos lá, para que você possa entender. Vou botar aqui um exemplo rápido para poder raciocinar com você, olha. Se eu pensar assim, olha. Exemplo. Eu quero log de 25 na base 5. A que que eu faço? Eu igualo a x. Aí, você vai perceber que esse log de 25 na base 5, ele nada mais é do que uma equação exponencial disfarçada. Porque isso vai virar uma equação exponencial. Só que ela está disfarçada, ela está escondida, ela está maquiada. Porque, olha só, olha o nosso raciocínio. Vamos pegar a base, que é 5, vamos elevar ao logaritmo para ter como resultado o logaritmando. Vai ser isso, ó. 5 elevado a x tem como resultado 25. A gente passa a ter este raciocínio, ó. 5 elevado a x é igual a 25. Ah, Júlio, já sei que x é igual a 2. Beleza, mas eu não quero que você raciocine assim, porque na prova não vai aparecer com essa facilidade. Aqui é a sua parte introdutória. Então, a gente tem que entender justamente o raciocínio. E o raciocínio diz o seguinte. Vamos lá, vamos conferir. Vou pegar 25 e vou decompor em fatores primos. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 25 equivale a 5 elevado a 2, porque o 5 aparece duas vezes. Aí sim, ó. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 2. Opa! Equação exponencial. Base iguais? Elimine as iguais exponentes. x é igual a 2. Então, está aqui, ó. x é igual a 2. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, aqui, ó. Vou finalizando a nossa primeira aula sobre log. Tá? E na sequência, vamos ter outras aulas sempre no passo a passo, para que você possa entender, enfim, esse assunto que quando cai em prova, costuma trazer dificuldade para os alunos. Beleza? Show de bola. Até a próxima.